Cascavel é uma cidade que dá o exemplo. O seu jacó vive para salvar a vida do próximo. A Vanessa ajuda a Prefeitura a fazer do SAMU um dos melhores do país. E o Dr. Rogério, ao atender o paciente em casa, faz do pai de um programa de referência nacional em assistência e internação domiciliar. E é assim, com humanização no atendimento, de programa em programa, que a Prefeitura dá o exemplo para o Brasil. Prefeitura de Cascavel, trabalhando para melhorar a sua vida. Prefeitura de Cascavel, trabalhando para melhorar a sua vida.